Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Criativo. Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse quadrado de crochê. Com esse quadrado você pode fazer uma variedade de peças, desde caminhos de mesa, toalha de mesa, você pode também fazer manta para sofá ou então coxa de cama, tapetes, então dá para fazer uma variedade de peças, é só fazer vários quadrados desse e unindo. Então nesse vídeo eu faço o passo a passo dessa peça onde utilizei o fio Anne em duas cores, mas você pode utilizar qualquer fio que esteja à sua disposição e para fazer tapete você utiliza barbante. Essa cor aqui 8176 é uma qualidade de branco que é essa aqui que eu fiz no centro e no acabamento, que não é aquele branco mais claro, esse aqui é um tom aqui de branco diferente. Aqui eu também utilizei o azul, azul escuro com o número 2829. Então você escolhe as cores aí da sua preferência, também pode escolher a marca da sua preferência e também dá para fazer sua peça com o fio de seda. Então se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, que é para ajudar o canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, se tiver também alguma dica para o canal, deixe nos comentários ou então entre em contato pelo Instagram do canal, eu deixo o endereço sempre no box do vídeo. Então vamos ao passo a passo. Para dar início à peça, eu vou fazer aqui o nó inicial. Em seguida vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, formando aqui um círculo. Em seguida eu vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou dar uma laçada aqui e no círculo vou fazer um ponto alto. Mais uma laçada e dentro do círculo vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer agora duas correntes, vou dar uma laçada, volto ao círculo e vou fazer um bloco de três pontos altos. eu fiz o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Faço duas correntes e vou voltar fazendo aqui mais dois blocos de três pontos altos separados por duas correntes. Ao todo, nessa carreira eu preciso de quatro blocos de três pontos altos. Cheguei aqui ao final, onde eu fiz os quatro blocos de três pontos altos, mas em vez aqui de terminar com as duas correntinhas, eu vou fazer um meio ponto alto aqui. Eu vou contar nas três correntinhas que eu subi, eu dei uma laçada na agulha, eu vou colocar na terceira, vou puxar aqui o fio, vou pegar a linha e tirar todos de uma vez, fazendo aqui um meio ponto alto. agora aqui eu vou subir três correntinhas que equivale a um ponto alto e no mesmo espaço eu vou colocar mais um ponto alto. Ficando assim. Em cima de cada ponto alto aqui de base eu vou colocar um ponto alto. Fiz um. Fiz dois. E aqui o terceiro. Agora dentro desse espaço aqui de correntinhas eu vou colocar dois pontos altos. dois pontos altos. Fiz o primeiro. Fiz o primeiro. E agora o segundo. E para formar o canto eu vou fazer, em vez de duas correntinhas, agora eu vou fazer três. Que é para deixar esse canto aqui mais espaçoso. Dei uma laçada na agulha e no mesmo espaço eu vou colocar mais dois pontos altos. Fiz o primeiro. E o segundo. Então esses cantos eles vão ser feitos dessa forma. Dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Feito o canto, aqui eu tenho os três pontos altos, eu vou preencher eles com pontos altos. Dois pontos altos. Primeiro. O segundo. E o terceiro. E ao chegar no canto novamente, são dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Isso eu vou fazer em toda a volta. Uma, duas, três. Mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço de correntinhas. Agora novamente eu tenho aqui a base de três pontos altos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira. Chegando aqui ao final da segunda carreira, onde eu preenchei de pontos altos e nos cantos eu coloquei três correntinhas, onde eu iniciei eu tenho dois pontos altos, eu vou colocar dentro desse espaço mais dois pontos altos. E agora que se passa de três correntes e não mais duas, então aqui eu vou fechar com um ponto alto. Aqui na terceira correntinha, onde eu iniciei, eu tiro aqui dois, tiro dois fazendo um ponto alto aqui. Encerrando a segunda carreira. Vou iniciar a próxima carreira subindo três correntes, que equivale a um ponto alto e um ponto alto aqui nesse espaço. No primeiro ponto de base eu vou fazer aqui um ponto alto. No segundo também. E no terceiro, formando aqui um bloco de cinco pontos altos. Vejam, eu tenho cinco pontos altos aqui. Eu vou fazer agora uma corrente, vou dar uma laçada na agulha, vou pular um ponto de base e no seguinte eu vou fazer um ponto alto. Então eu fiquei com esse espaço aqui. Agora aqui eu vou preencher cada ponto de base com um ponto alto. E dentro do espaço eu vou colocar dois pontos altos, formando aqui mais um bloco de cinco pontos altos. Então de um lado eu tenho cinco pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto do meio, cinco pontos altos do outro lado. Faço as três correntes aqui do canto. Dou uma laçada na agulha, no mesmo espaço eu coloco dois pontos altos. E vou repetir aqui o processo que eu fiz do outro lado. Começo com o primeiro ponto, fazendo um ponto alto. No segundo também. No terceiro também. Formando aqui um bloco de cinco pontos altos seguidos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo eu dou início ao bloco de cinco pontos altos novamente. E vou fazer isso aqui por toda a volta até chegar ao final. Então ao final eu volto para mostrar como se encerra a carreira. Estou chegando aqui ao final da terceira carreira. Onde eu vou completar aqui nesse espaço com dois pontos altos. E vou fechar aqui com um ponto alto na terceira correntinha que eu iniciei. Formando aqui o canto do quadrado. Eu vou iniciar a próxima carreira. Com três correntes que equivalem a um ponto alto. E um ponto alto ainda dentro do mesmo espaço. Eu vou fazer aqui em cada ponto de base mais. Mais três pontos altos um em cada ponto. Formando novamente aqui o bloco de cinco pontos altos. Feito aqui os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer... Aqui ó, tem dois pontos altos antes daquele espaço de correntinha. Eu vou fazer aqui três correntes. Uma, duas, três. E aqui onde eu tenho espaço de corrente eu vou colocar um ponto baixo. Dessa forma. Faço... Três correntes. Dou a laçada na agulha. Pulo os dois primeiros pontos da base. E no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Em cada ponto eu vou fazer um ponto alto. E dentro do espaço eu vou colocar os dois pontos altos para formar o bloco. De cinco pontos altos assim como foi feito no começo. Então assim. Cinco pontos altos. Três correntinhas. Pula dois pontos de base. Faz um ponto baixo dentro do espaço de corrente, né? De uma corrente. Três correntinhas. Pula dois pontos de base. A partir do terceiro eu preencho com pontos altos. E dentro do espaço eu coloco os dois pontos para formar o bloco. De cinco pontos altos. Faço agora as três correntes do canto. E dentro do mesmo espaço eu coloco dois pontos altos. Iniciando aqui desse lado do quadrado o mesmo processo. Vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Faço agora três correntes. Pulo os dois próximos pontos de base e dentro do espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos de base e no terceiro eu inicio os pontos altos. E assim é a repetição dessa carreira. Vou fazer isso até o fim. E volto para mostrar como é que se faz a próxima carreira. Chegando aqui ao final da quarta carreira eu vou fazer aqui dentro do espaço os dois últimos pontos. E vou encerrar com um ponto alto aqui na terceira correntinha. Ficando assim. Inicio a quinta carreira com três correntes. Dou a laçada na agulha e vou fazer aqui ponto alto dentro do espaço. E em cima aqui do primeiro ponto de base também vou fazer um ponto alto. No segundo ponto de base um ponto alto. No próximo também. E agora aqui eu tenho dois pontos altos antes do espaço de correntinha. Eu vou fazer um ponto alto no próximo e vou deixar apenas um sem fazer. Então eu vou fazer agora uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, eu pulo esse espaço de correntinha e nesse ponto baixo aqui do meio eu vou fazer um ponto baixo. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou dar a laçada na agulha, pulo o espaço de correntinha, pulo o primeiro ponto alto e no segundo eu vou fazer um ponto alto. No próximo também. No próximo também. Nesse último aqui também eu vou fazer um ponto alto. E dentro do espaço de correntinha eu faço dois pontos altos. Então aqui nessa carreira a gente coloca dois pontos altos dentro do espaço e preenche um, dois, três, quatro pontos altos. Deixa apenas esse último aqui sem fazer. Faz as quatro correntes e faz um ponto baixo em cima do ponto baixo que a gente fez aqui no meio. Faz quatro correntes, pula o primeiro ponto e preenche os demais com pontos altos até chegar no espaço onde a gente coloca mais dois pontos altos. Formando aqui também um bloco de seis pontos altos. A gente chegou no canto, vai fazer as três correntes de espaço e vai repetir desse lado o que foi feito nesse outro. Essa repetição da carreira é só fazer nos quatro lados e eu volto para mostrar como você faz a próxima carreira. Aqui eu já concluí a quinta carreira onde eu fiz os dois pontos altos e fechei aqui com um ponto alto na terceira correntinha. Vou começar a próxima carreira com as três correntes que equivalem a um ponto alto e mais um ponto alto aqui dentro do espaço. Agora aqui em cima de cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Cada um faço um ponto alto. Inclusive nesses últimos aqui antes do espaço de correntinha. Agora no espaço de corrente eu vou fazer quatro pontos altos. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. O terceiro. E agora o quarto. Em cima do ponto baixo eu também vou fazer um ponto alto. E agora no espaço de correntinha faço mais quatro pontos altos. Fiz o primeiro, o segundo. O terceiro. E o quarto. Chegando aqui nos pontos altos de base, em cada um eu vou fazer um ponto alto. Então essa aqui é a repetição dessa carreira. Você tem que fazer ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de quatro correntinhas eu coloco quatro pontos altos. E no ponto baixo do meio também eu vou colocar um ponto alto. Chegando aqui ao espaço das três correntes eu coloco os dois pontos altos. Três correntes. E já inicio o outro lado fazendo os dois pontos altos. Então essa aqui é a repetição da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço de quatro correntinhas eu coloco quatro pontos altos de um lado. Quatro pontos altos do outro. E no meio eu tenho que ter um ponto alto também. Em cima desse ponto baixo. Faço isso por toda a volta. Os quatro lados são iguais. E fecho aqui com um ponto alto. Bom, dando continuidade aqui, eu encerrei a carreira. Mas em vez de terminar com um ponto alto eu fiz as três correntinhas porque eu arrematei o fio. Eu cortei aqui, dei um nozinho final e arrematei o fio. Então aqui eu pude terminar com as três correntinhas mesmo. Agora eu vou mudar de cor. Venho com esse azul escuro. Vou colocar aqui nesse espaço. Vou puxar o fio para dentro. E fazer aqui uma correntinha para prender. Vou subir duas correntes para poder com a terceira correntinha aqui formar um ponto alto. E dentro desse espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Agora eu vou fazer três correntes de espaço. Dou uma laçada na agulha e aqui dentro desse mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos. Fiz aqui o primeiro. E o segundo. Agora aqui nessa carreira em cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. ponto alto. Então essa carreira aqui ela é como anterior. Tem... É só de ponto alto. E aqui não deve pular nenhum. Continuando aqui a sétima carreira. para encher com pontos altos. Preencher com pontos altos. Cheguei no espaço de correntinha eu vou fazer dois pontos altos. Três correntes. Dois pontos altos. E esse lado aqui eu vou fazer igual ao outro. Ponto alto só ponto alto. Essa aqui é a repetição da carreira. Estou chegando aqui ao final da sétima carreira. Onde eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E mais um baixíssimo aqui dentro do espaço de correntinhas. Vou subir aqui para a oitava carreira três correntes que equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto dentro do espaço. Agora para essa carreira. Eu vou fazer três correntinhas de espaço. Dou a laçada na agulha e vou fazer dois pontos altos. Dentro do mesmo espaço. Para formar o canto. Aqui eu vou dar início ao desenho. Aqui nessa carreira do branco. Eu tenho um desenho aqui de cada lado do quadrado. Já nessa parte do azul. Eu vou ter dois desenhos. De cada lado do quadrado. Então para iniciar eu tenho dois pontos altos. Eu vou fazer mais três pontos altos. Um para cada ponto de base. Fiz aqui o terceiro. Eu vou fazer uma corrente. Pular um ponto de base. No seguinte eu vou fazer o ponto alto. A partir daqui eu vou fazer pontos altos sobre cada ponto de base. Até que sobre quatro. Quatro. Então vou preenchendo aqui com pontos altos. E vou deixar. E vou parar quando estiver faltando quatro pontos. Bom, aqui está faltando os quatro pontos. Então aqui desde esse espaço de correntinha até esse ponto foram vinte e um pontos altos. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Pulo um ponto de base e no seguinte eu vou fazer um ponto alto. Próximo também. E no último aqui também. Cheguei ao espaço de correntinha faço dois pontos altos. E encerro aqui esse lado. Então, como eu disse, a partir dessa cor nós vamos ter de cada lado dois desenhos. Nós vamos ter aqui. Um vai estar aqui e o outro aqui. Na parte branca era só um por lado. Aqui não. Agora vamos ter dois. Então é só repetir. Aqui as três correntinhas para o espaço. Já começo o outro lado. E cada lado aqui do quadrado nós vamos fazer essa mesma repetição. Agora eu volto para mostrar a próxima carreira. Eu terminei aqui a oitava carreira com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos para o centro aqui das correntinhas. E iniciar a nona carreira. Com três correntes, um ponto alto. Três correntes. Aqui é o canto. Dois pontos altos no mesmo espaço de correntinhas. Agora dando continuidade ao desenho, eu já tenho dois pontos altos. Vou fazer mais três pontos altos. Fiz o primeiro. O segundo. Fiz o terceiro. Feito os cinco pontos altos, vou fazer três correntes. Venho aqui para o espaço de uma corrente. E vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos altos da base. No terceiro vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer pontos altos até chegar... Aqui é faltando dois pontos para esse espaço de uma corrente. Cheguei aqui, ó. Faltando dois pontos para esse espaço. Vou fazer três correntes. O ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos. Vou fazer agora ponto alto no terceiro. Vou fazer agora ponto alto no terceiro. Pulo dois pontos altos. Próximo ponto também. Nesse último. E vou fazer os dois pontos altos no espaço. Logo em seguida vou fazer as três correntes. Vou fazer dois pontos altos no espaço de correntinha. E já vou iniciar desse lado o mesmo que foi feito aqui. Estou formando os dois desenhos. Então essa daqui é a repetição da carreira. Faz os cinco pontos altos. Três correntes. E ponto baixo dentro do espaço de correntinha. Faz três correntes. Pulo dois pontos de base. E o terceiro vai fazer um ponto alto. E a partir daqui. Fazer ponto alto até. Que fique faltando dois pontos altos antes dessa correntinha. Que é para formar um novo desenho. Que é a mesma coisa que foi feita aqui desse lado. Bom, a carreira finalizada. Ficou assim. Então agora eu vou para a próxima carreira. Já caminhei aqui com um ponto baixíssimo. Até chegar ao centro. Aqui das correntinhas eu vou fazer. As três correntes que equivalem a um ponto alto. Faço um outro ponto alto. Três correntes do espaço do canto. Faço aqui mais dois pontos altos. E aqui já inicio novamente. Ponto alto sobre ponto alto até chegar. Faltando apenas um. Ponto alto antes do espaço de correntinhas. Vejam só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou um aqui. Faço as quatro correntes. Venho no ponto baixo aqui do meio. E coloco um ponto baixo dentro dele. Quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Dou a laçada na agulha. Pulo o espaço de corrente. Pulo o primeiro ponto. E no segundo eu faço um ponto alto. E aqui eu vou caminhar com pontos altos até chegar. Faltando um ponto. Um ponto alto antes das correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Sem pular nenhum ponto. Um ponto alto. Bom, cheguei aqui ó. Deixei só um ponto. Vou fazer as correntinhas. São quatro. Faço um ponto baixo aqui. mais quatro correntes, pulo um ponto, no segundo faço o ponto alto, faço agora ponto alto sobre ponto alto dentro do espaço de correntinha faço dois pontos altos e encerro aqui o lado, então faço as três correntes para dar início ao outro lado, usando essa mesma repetição então o desenho fica assim lembrando que aqui em vez de cinco pontos altos agora são seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e as vezes porque a gente só pula, só deixa um aqui sem fazer faço quatro correntinhas, ponto baixo em cima do ponto baixo da base, quatro correntinhas, preenche esses pontos altos até deixar apenas um antes do espaço de correntinhas essa aqui é a repetição da carreira terminei a décima carreira e ela ficou assim caminhei com pontos baixíssimos até chegar aqui no canto das três correntinhas para dar início à próxima carreira do mesmo jeito, três correntes que equivale a um ponto alto, ponto alto aqui dentro do espaço de correntinhas, três correntes que vai ser o novo canto mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço de correntinha agora para finalizar essa carreira aqui com o azul eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto sem pular nenhum ponto de base vou preenchendo aqui ao chegar no espaço de correntinhas aqui das quatro correntes vou fazer quatro pontos altos fiz o primeiro o primeiro o segundo fiz agora o terceiro o quarto e aqui em cima do ponto baixo eu faço também um ponto alto no próximo espaço de correntinhas mais quatro pontos altos fiz o primeiro o segundo o terceiro e o quarto e agora em cima de cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto retornando aqui eu já fiz todos esses pontos altos cheguei aqui no espaço de correntinhas e vou fazer quatro pontos altos feito os quatro pontos altos nas correntinhas eu faço um ponto alto em cima do ponto baixo e no espaço de correntinha novamente eu vou fazer quatro pontos altos fiz os quatro pontos altos cheguei aqui onde eu tenho os pontos altos de base e vou fazer um ponto alto sobre cada um e ao chegar aqui no espaço de correntinha faço dois pontos altos três correntinhas do canto e dois pontos altos e dois pontos altos e aqui já inicio o outro lado então essa é a repetição da carreira ponto alto sobre ponto alto e aqui no espaço de correntinha quatro pontos altos tanto de um lado quanto do outro e em cima do ponto baixo um ponto alto é só fazer em toda a volta e quando concluir essa carreira já pode arrematar o fio conclui a carreira ela toda de ponto alto finalizei aqui com ponto baixíssimo e cortei o fio e comecei a arrematar aqui então agora trocando a cor novamente do fio eu volto com a mesma cor do princípio e vou prender aqui no canto das três correntinhas prendi o fio aqui fiz uma correntinhas vou fazer mais duas que aqui vai um ponto alto dou uma laçada na agulha e faço mais um ponto alto aqui no canto três correntes e no mesmo canto aqui vou fazer mais dois pontos altos essa carreira aqui é uma carreira apenas de pontos altos então aqui em cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto é só isso vou preencher ela com pontos altos lembrando que ao chegar no espaço das três correntes você deve colocar dois pontos altos três correntes e dois pontos altos mas assim por toda a volta aqui eu concluí toda a carreira de pontos altos o próximo passo vai ser eu caminhei com um ponto baixíssimo até o canto vou fazer agora três correntes que equivale a um ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos aqui vou fazer duas correntes da laçada na agulha e vou fazer dentro do mesmo espaço três pontos altos feito aqui os três pontos altos eu vou contar aqui na base um ponto alto, dois e no terceiro eu vou colocar aqui a agulha e fazer um ponto baixo dou uma laçada na agulha vou contar dois pontos altos de base e no terceiro eu vou fazer dois pontos altos todos no mesmo ponto vou fazer uma corrente e dois pontos altos no mesmo ponto de base formando aqui um leque então são dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos todos no mesmo ponto vou contar dois pontos de base no terceiro e eu faço um ponto baixo dou uma laçada na agulha conto dois pontos de base no terceiro e eu faço dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos e vou fazer assim por toda a carreira eu volto para mostrar como é que faz no canto chegando aqui ao final onde eu fiz o ponto baixo sobrou dois pontos altos antes do espaço de correntinha então vou dar aqui a laçada na agulha e dentro do espaço de correntinha eu vou fazer três pontos altos feitos os três pontos altos eu faço duas correntes de espaço e dentro do mesmo espaço das três correntinhas eu vou fazer mais três pontos altos formando aqui esse leque de canto igual como foi feito no começo eu vou pular dois pontos de base no terceiro eu vou fazer um ponto baixo e aqui ficou o canto com o leque agora dou continuidade pulando dois pontos de base no terceiro eu faço dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos no mesmo espaço depois pulo dois pontos no terceiro eu faço um ponto baixo e vou fazer isso aqui por toda a volta lembrando que o leque do canto ele é feito de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos e o leque aqui que fica na lateral é dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos é só fazer isso em toda a volta e quando chegar ao final pode arrematar os fios bom aqui eu terminei fiz os arremates dos fios e a pasta ficou assim esse é o ponto libélulo é um ponto fantasia espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu possa estar fazendo essa peça se quiserem que eu faça alguma peça utilizando esse quadrado deixem nos comentários espero que vocês tenham gostado eu agradeço a quem assistiu até aqui e até os próximos vídeos tchau 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 tchau